Boa! Aqui no Bar da Linda, tá vendo aí? Olha aí, ela sangue de primeira aqui, olha aí, coisa maravilhosa, grande, olha aí, ser maranto, tudo isso, olha aqui, manda um recado pra quem vai lá. Minha gente, vocês precisam vir em Olinda, precisam estar em Olinda, conhecer as claras de Olinda, é muito bom, vocês vão achar maravilha, além do povo bonito, tem tudo aqui, tudo que você quer, você encontra aqui, tudo que você quer, você encontra aqui, beleza? Tudo, tudo, garbissófaga, passarinha, lapininha, capiocha, cachaça, homem bonito, homem feio, mulher bonita, mulher feia, cor, tudo, aqui é crédito. Ei, tá vendo aí? Pense no povão. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Muita coisa aí, olha aí. Meu amigo, tá vendo aí? É isso aí, gente, deixa eu sentir isso aí. Muita gente aqui, olha aí, eu vou rodar aqui a câmera, tô ouvindo aqui no YouTube, olha aí, olha aqui, ó, tô gravando aqui, ó, tô iniciando, muita gente bonita aqui, ó, olha aí, ó. Tô na praia de casa caiada ao vivo, no quadro da linha, olha aí, olha aí, vem pra cá, dá tempo aí, eu vou... Tô na praia de casa caiada ao vivo, no quadro da linha, olha aí, beleza? E aí? Eu estou aqui no bar do sapo, no bar do sapo, o melhor que tá tendo, cai pra cá, praia de casa caiada ao vivo, tá? O que que tá achando aqui, tá bom aqui? Tá bom aqui, tá achando, tá bom? Tá bom não, tá ótimo, hein, meu amigo. Vamos falar com ele aqui, vamos ver ele aqui. Tá bom, você aí, amigo? Como é que tá? Boa tarde? Boa tarde, diga, amigo. Tá bom aí hoje? Tá ótimo, melhor ainda. Ah, beleza, beleza, né, meu amigo? Beleza, tá, amigo, e você tá bem? Dá uma me trafantar ontem. E você, como é que tá? Tá bem aqui? Tá bem aqui? Segura. Boa tarde. Boa tarde. Prainha, meu amor. Prainha, pai, eu. Boa tarde. E você? Vamos vir pra cá pra ele abrir a praia do olho, né? Vem pra cá, gente. Vem pra tudo de novo. Aqui é o lugar da gente. Vai lutado, vai lutado. Vai lutado. Boa tarde. Boa tarde. Vamos aí, ó. Eu seguro. Isso aí. Olha aí. Olha aí. Aqui a gente segurou o meu corpo. Deu para o final. E aí. Aqui a gente segurou o meu corpo. E cadê? Não, deu para a cor agora não. Eu estou aqui agora. Nesse esquema, nesse esquema, onde é que não tem jeito de ser. Tá. Ótimo! Olha aqui. Eu estou aqui com minha amiga não. Ele não bate o sapo. Melhor ficar vindo aqui na Praia de Olinda. Ótimo, eu sei que é o melhor que está vindo. Viu? Me chamou, amor! Me chamou! Ó amiga, tem sapo, tem um sapo quem é? Tem um sapo quem é? Ah é? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Fala aí, cara. Vai, vai. Ah, tá bom aí. Essa aí, ó. É as garotas. Essas meninas que estão sempre aqui, rapaz. É isso? Está sempre aqui, né? Tem que estar com marquinha garantida, minha gente. Vem-se embora. O que presta? É a chave com o amuleto. É o bar do sapo, o bar do sapo. É 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 o bar do sapo, o bar da rã. É o bar da pereca, meu amor. Carilho! Arreador. Ó o bar do sapo. Ó o bar do sapo. Vai falar logo com o senhor? Ele vai falar logo com o senhor. Ó o seguinte. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá sim, né? Eu sou certeza que... Tá mal aí, né? Eu soube. Ah, não é oferta. Vem cá não é atrapalhado. Olá, vim cá. Você vai mandar para ele pra ele. Mãe, minha avó! Invertiu essa bacaraça. Bacaraça, invertiu. E ser feliz! É verdade, gente. Pode vir para cá. Direto. Direto. Fale a nossa. Fale a nossa. Vai. Mãe, você mostra uma comunicação. Bora junto comigo? Não, a gente faz um. Adoro. Dê um beijo na minha. Dê um beijo na minha. Ai, eu vou pagar mais. Está vendo aí? Está vendo aí? Vocês falando assim. É sério? Está vendo aí? Está muito bom aqui, amigo? Está bom aqui? Essa garotinha aí, né? Legal, né, cara? Na primeira vez? Não. Não. É. Acho que mais de cem vezes que eu vim aqui. Mais de cem vezes? Mais de cem vezes. Estou perdendo a minha escuta. É verdade. Você fala bem, eu gostei. É verdade. Fala bem. Agora dê um recado para a pessoa da praia. Vai. Gente. Por tomar vida. Enquanto vocês podem. Minha vida é muito rápida, entendeu? É por isso que eu estou aqui. Vivendo aqui na Praia da Linda. Porque assim, num minuto a gente está aqui, ó. Todo mundo fica assim, mas a gente pode ir embora. Então vem um placar comigo, vê. E outra, mais tarde, tem um bar e belgo. Só para o bar e belgo. Léo Sope. As Paz. Tudo aqui que vai direito. Pode vir. Pode vir, gente. Aqui tem. Agora eu vou só mostrar a minha equipe. Ei, gente. Obrigada. Hoje eu estou aqui com o Claudinha que vai falar um pouquinho do bar e sapo. Eu amei. O bar e o sapo é o melhor que eu fiz para amanhã. Eu não tinha nem vinho. Ai, que louche. Adorei. Mas ele me preparava em louche. Na praia de caça caiada. Na casa. Na praia de caça caiada. Eu já não gostei. E um relance lá em cima. Porque a gente... Se a gente está consumindo aqui, aí ele não deixou a gente comer. A gente tem que comprar uma água mineral. Para poder... Uma reivindicação, viu, aqui. Uma reivindicação aqui da praia de caça caiada. Eu amei. Adorei. É nóis. Olha. Chegou no canal, viu? Chegou aí, ó. O canal aqui. O grande canal TV do povo. Eu posso pedir que vai coiê. Ei. Ei. Ai, eu tenho uma reivindicação para fazer o banheiro. Gente, hoje. Só que tem fogo sanitário, né? Roberto. Enfim. Roberto. Prefeitura aí. O que você sabe, né? Porque é pouco de referência. Então, as prefeituras, eles têm que se acordar. Na vida, meu amor. E botar os banheiros públicos aqui. Masculino e feminino. Tá entendendo? Porque eu amo praia. Mas eu não gosto de nova de praia. Veja onde? Quem? 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 Eu quero só um banheirinho. A gente quer. Nós somos femininos. Diferenciados, né? Porque a gente não pode fazer. Meu camisão ali, paguei 15 anos. E vim comprar uma cerveja. Pra fazer isso aqui. Oi. Arrepentou. Ei. Vai falar alguma coisa, Naldinha? Tô falando alguma coisa. Naldinha. Vai falar alguma coisa? Naldinha. Nem que tá ruim, que tá bom, não é? Tá bom. Então estamos aqui, irmão. No baralhinho. Oi. Olha. É André. Canal André do Perfeito Povo. Me volte aí, viu? Se inscreva. Se inscreva. Aí você vai ver. Você já está, minha amiga. Você já está. Agora, pra ver, tem que se inscrever, né? É meu companheiro mesmo, né? André. André é canal do Perfeito Povo. No YouTube. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Aí você vai ver essa garota aí, ó. Vai falar o quê da praia? Tá bom a praia? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá bom? Faz tempo que tá aqui? Não, mano. E tu, rapaz? E tu? Tá bom? Beleza? Não foi um negócio. Eu quero que vocês chegarem aqui. Aí, ali. Aí, tudo foi o negócio. Diga aí. Aí no YouTube mesmo, hein, céu? Aí no YouTube. Aí no YouTube. É, diga aí. Eu quero dizer que eu não gostei. Porque a gente foi lá em cima. No banheiro. O homem não é só. A gente não vai gastar muito. Essa internet. A gente não... A gente não conseguiu usar o banheiro. Só conseguiu. A gente conseguiu usar o fogo minerário. E você não vai fazer o dever. Não vai precisar ir na praia. Não é a pessoa que tem direito de ir no banheiro, não? Quando chegou lá, ele disse que estava passando. Então, bora no pé. Isso que eu mandava. Tá acabando. Então, olha assim. Vinha Olinda. Tem uma honra mais bonita que eu conheço. Tá entendendo? Tem uma honra mais bonita. Eu vim aqui dormindo pra falar que eu mostro banheiro. A gente tá esperando de novo. É banheiro. É banheiro. E é banheiro. Acorda pra vinda... Valeu. Não, valeu. Vá eu não perder pra... Por que o nome dela? Valeu. 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 Você vai ser para onde, você? Que Deus te chama o Deus, sabe? Se de novo ainda. Se de novo ainda. Um abraço para a Guazinha. Assiste de novo, né? Se de novo. Para Guazinha. Bota aí, bota aí. Bota aí, viu no meu youtube. André canal, TV do Povo. Bota aí. Bota aqui no YouTube do Povo. Bota aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vai chegar aí, tá até agora? Isso! Olha aí, olha aí. Olha, gente, se quiser comer aqui do mundo, vem aqui, olha. De segunda a sábado Aliás, de sábado e domingo Olha aí o rostelo Tá vendo? Agora eu vou aí agora, eu vou ali Eu vou ali porque o negócio ali é bom Vou falar aqui Nessa mesa aqui Olha amigo Dois peixes, sempre querido Dois peixes já, né? Dois peixes Tá bom o peixe Tá muito bom o peixe O peixe tá delícia Só uma delícia E fala sobre a praia de Casa Caiada A praia de Casa Caiada Sim, filha Eu quero um peixe Eu quero comer peixe Camarulão, peixe O peixe tá da bola O peixe, né? Que duze O peixe tá aqui na praia de Casa Caiada Casa Caiada Olha só Casa Caiada Casa Caiada Eu tô aqui na minha Com o outro da Barli Olha, eu tô aqui na praia de Casa Caiada Carlin Olha, eu tô aqui na praia de Casa Caiada Eu tô bailando que eu não vim aqui Eu pai é a coxete Tá nesse bar aqui O que a gente der que eu vou aparecer nesse bar aqui O amigo aqui O alvo do patrichal é ótimo O atendimento é ótimo O peixe é excelente Meio afim, eu pensei Porque você mudar de conto Pode aproveitar O domingo aqui tá Mãe E essa aqui é do domingo Aqui A turista A turista Tá ótimo Tá maravilhoso A turista Vem do Portugal Tá gostando de Olinda Vem de Portugal Tá com Olinda Não, eu vou beber de Portugal Ela é de Portugal Vem aqui em Pesci de Arte Tá ótimo A Olinda tá ótimo Parabéns Parabéns pelo canal Parabéns pra todos Pode vir nos conhecer Beleza, meu amigo? Beleza, meu amigo Fala não Ele é intérprete Ele é intérprete Vem se tá bom também Vem se tá bom também, não Tá legal, tá legal Tá legal Olha, essa rapaziada aí É maravilhosa, né Maravilhosa Essa rapaziada O que mandou, o que mandou Ah, eu vi, eu vi Ô amiga Finalize Finalize Colocando uma mensagem Pro povo de Toma Não assisti, Toma Finalize Falando uma mensagem Qual povo que tá vivendo O povo que tá vivendo A mensagem boa é essa aqui Viu, olha Domingo legal, cara Vamos rumo Um peixinho Um pincel Uma delícia, bebê Bom domingo Passou Dois Vamos lá Enrolaram elas Um pincel Você tudo aonde É aqui mesmo Você tudo aqui É aqui mesmo Um pincel Um pincel Um pincel